Então assim nós vamos agradecendo do fundo do nosso coração a oportunidade de estarmos aqui presentes mais uma vez. Nesse estudo do livro dos mensageiros hoje que é o último capítulo do livro. Agradecendo aos mentores amigos que nos acompanharam durante todo esse ano. Todas as semanas que nos auxiliaram, supriram as nossas energias, nos deram confiança, fé, ajudaram na nossa disciplina para que nós pudéssemos, Senhor, estudar junto com André Luiz. Nessas experiências que ele passou na Terra. Nós te agradecemos, Mestre amado, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Estar junto dos mensageiros do bem, acolhidos por essa equipe, Senhor, que fez tanta diferença na nossa vida. E assim nós vamos dando por iniciado o nosso estudo dessa noite, que é o capítulo 51, último capítulo do livro dos mensageiros. Então o capítulo retrata de uma forma muito bonita os ensinamentos aí que André Luiz tirou dessa experiência. Se for pensar, esses 52 capítulos representam alguns dias na Terra. Então se a gente for pensar no livro, como a gente falou na introdução, o livro é, na primeira vez que nós nos encontramos, o livro na verdade tem três partes. Tem a primeira parte em que André Luiz está no centro dos mensageiros, entendendo um pouco sobre mediunidade, a responsabilidade da mediunidade, e a importância do trabalho mediúnico, o compromisso que é assumido já no plano espiritual para que haja esse trabalho na Terra. Depois a segunda parte do livro que fala da viagem dele, de nosso lar até chegar à Terra e a passagem no campo da paz. Aí a gente vê aí a influência do pensamento de nós encarnados até essa outra esfera espiritual, não só a gente alterando positivamente ou negativamente o nosso campo mental e a atmosfera que está ao nosso redor, mas impactando a vibração inteira do planeta. Aí essa terceira fase do livro, a última fase do livro, que fala sobre as experiências dele junto dessa família, né, a Isabel e o Isidor. As experiências mediúnicas, o trabalho que eles fazem na seara de Jesus. E aí a gente vê que ele aprende várias coisas. O aprendizado dele é no campo científico, ele como médico, como cientista, mas é também no lado moral e espiritual, né. Então, primeiro ele vê o impacto da eletricidade e do magnetismo, né, e se a gente lembrar, né, a importância do nosso magnetismo animal. Quando a gente está acolhendo outras pessoas, né, quando a gente dá um abraço, a importância do nosso pensamento para o bem ou para o mal. O poder que esse pensamento tem em criar formas, construir a nossa realidade. Depois ele fala da medicina, a comparação do que ele conhecia da medicina, a habilidade que ele tinha de enxergar através dos instrumentos que estavam acessíveis a ele, o corpo humano. E de repente ele tem essa capacitação de enxergar a bactéria. E ele faz essa comparação, né, da importância da disciplina interna do indivíduo e a influência dessa disciplina na nossa saúde, não só mental, mas principalmente na nossa saúde física. Porque a saúde física é sempre um reflexo da qualidade mental que a gente tem. E aí, continuando, o terceiro ponto que eu coloquei aqui, a influência da nossa mente na qualidade da nossa vida. Então, se eu estou sempre sorrindo e a gente sabe que só o fato de sorrir, a gente já dispara vários tipos de hormônios positivos, saudáveis para o organismo. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que normalmente têm um comportamento negativo, que sempre vêm o lado ruim das coisas, que estão sempre mais azedas, elas são muito mais propensas a ficar doente. E a gente vê que muitas coisas a ciência já descobriu, né? Por exemplo, a gente vê aqueles médicos da alegria que vão até hospitais visitar crianças e que aí os médicos mesmo percebem a mudança, a variação positiva que acontece na saúde das crianças por conta da alegria que essas pessoas trazem para elas. Outros exemplos que a gente tem é, por exemplo, o caso de levar bichinhos até o hospital. O bem que faz para os pacientes, ao ponto do hospital, deixar, claro, dentro de certas circunstâncias, entrar cachorro, andar gato, enfim, para visitar os pacientes. Por quê? Porque aquela alegria... Ajuda na recuperação do paciente. E aí é para... Outra coisa que a gente percebe é ele vendo o corpo como um motor muito complexo, em que uma coisa está muito ligada à outra. Então, a gente não ficar imaginando que a atuação do nosso pensamento está só ligada a um órgão, a uma parte do nosso corpo, porque está tudo interligado. Então, a importância da gente ter essa consciência nessa saúde mental, mas também na saúde espiritual. E aí, continuando, André Luiz fala assim... Naqueles poucos dias de trabalho novo, encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconheceram. Então, olha só, o aprendizado que ele passou, o aprendizado que a gente foi exposto, todas nós, aqui nesse estudo, foram aprendizados para o lado intelectual, entendendo essa dinâmica da eletricidade, do magnetismo, do poder do pensamento, mas também o aprendizado do lado moral e espiritual. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava preparando essa aula, pensando, quanto será que eu mudei nesse último ano? Quem era a Ana 12 meses atrás, antes de acompanhar André Luiz nessa viagem? E quem é a Ana hoje? Será que dá para eu sentir onde é que eu mudei? O quanto eu melhorei? Será que eu soube aproveitar essas lições tão poderosas de renovação? Renovação mental? De consciência da importância do trabalho espiritual? A importância da gente ter fé, de viver a caridade? Os acompanhamentos que a gente traz todos os dias, dentro e fora de casa, positivos e negativos? Acho que aí é uma coisa para cada um de nós pensar. O André Luiz está dividindo aí esse poderoso efeito, resultado dessa semana para ele. Eu acho que para a gente é pensar, puxa vida, diluído nesse ano. Quanto que a gente está levando de bagagem, de aprendizado real nisso tudo. E se a gente for lembrar, no comecinho do livro, o André Luiz tem aquela conversa com a Narcisa e fala assim, eu estou trabalhando, estou trabalhando, mas é como se tivesse um vazio dentro do meu coração. Porque antes ele tinha a família dele, tinha a esposa dele, tinha os filhos dele, de repente ele estava fazendo aquilo tudo, porque ele sabia que era a coisa certa, mas sem um envolvimento emocional. E aí a Narcisa fala, eu acho que eu já sei como te ajudar, você tem esse cálice dentro de você, mas você precisa encher esse cálice. E foi exatamente o que aconteceu, por quê? Porque ele juntou aí a fé com o entendimento da realidade e com a caridade. Que é o chamamento desse livro, né? A importância da gente de trazer Jesus pra dentro de nós, de sair da letra e aplicar os ensinamentos de Jesus dentro da nossa vida, em tudo que a gente faz, né? Por quê? Porque Jesus é o médico das almas. Então Jesus não veio aí pra curar o nosso corpo, ele veio pra curar o quê? O nosso espírito, como que ele faz isso? Ele deu a receita. Agora, cada um de nós segue essa receita no passo que a gente quiser. Tem gente que segue essa receita mais rápido, tem gente que segue essa receita menos rápido. E a receita é muito simples. A primeira é orar e vigiar. A importância da gente ter consciência daquilo que a gente tá pensando, daquilo que a gente tá sentindo. Então, na hora que a gente perceber que eu tô ficando desanimada, que eu tô ficando irritada, que eu tô deixando a bola cair, que eu tô começando a ficar me sentindo como vítima da situação, da vida. Opa! Sinal vermelho. Por quê? Porque ele fala você nunca tá sozinho. E a gente vai ver isso no próximo slide, né? A conversa que ele tem com a esposa do Isidoro, né? Com a Dona Isabel. A outra coisa que ele fala é que a fé não vem só dos lábios. A fé é o quê? Essa energia que passa que vem dentro da gente, fonte de água viva. Água viva é sobrevivência. Quer dizer, que quem não tem fé, quem tem a fé só de lábios, quem só vai bater cartão na religião, não consegue ter essa paz. Não consegue saciar essa sede dentro de nós. E aí ele fala, agora eu vejo que a fé tem dentro de mim. esse turbilhão de água viva, essa fonte de água viva. Tesouro indestrutível. E bem transferível, porque fui eu que construí. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar, desenvolver essa fé dentro da gente, acreditar que Deus é Pai, que Deus tá do nosso lado, que a gente sempre vai receber a ajuda que a gente precisa. A gente se fortalece. A outra coisa que ele fala do aprendizado dele que tá ligado à fé é a consciência das concessões contínuas de Deus. A gente ter a humildade de entender que a gente recebe muito mais do que a gente merece. Por mais que a gente esteja reclamando do nosso trabalho, da nossa família, da nossa saúde, a gente ter essa consciência, a humildade de entender que a gente tem mais do que a gente deveria merecer, do que a gente merece. E a Aniceto fala pra ele, agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. Então, a gente recebe essas dádivas invisíveis, a ajuda vem sem a gente ter consciência. A gente abre o nosso coração, a gente busca, trabalha, pede ajuda e ajuda vem. E a última parte que ele fala da fé que é importantíssima, que é a consciência de serviço e responsabilidade diante das sublimes concessões do Tendo Pai. E a gente vê isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala que o amor, a caridade, a esperança tem que vir junto, que a fé sem obras é morta. Da mesma forma que a caridade sem a fé, sem eu ter aquele sentimento do bem, também não tem valor. Então, eu preciso unir a minha mente e o meu coração e exatamente essa transformação que ele passou. vem a Dona Isabel conversar com ele em tom de despedida e a gente vê a humildade desse espírito que claramente é muito evoluído pela capacidade de abnegação, de resignação, de força, de trabalho, de determinação, de disciplina dela. aí ela vem humilde pedindo para o Aniceto volta sempre no meu lar. Gente, como é que a gente pode pedir para um mentor com o Aniceto voltar para o nosso lar? Fazendo estudos como esse, fazendo evangelho no lar, mantendo a mente vigilante, porque aí a gente deixa a porta aberta. Aí ela vem pedir a segunda coisa, ensinar a minha paciência e a coragem. Por quê? Porque as coisas não acontecem no nosso tempo e a gente tem que entender que o tempo está na mão de Deus. A gente ter coragem para lidar com a situação do jeito que ela é e não como a gente gostaria que ela fosse, sem revolta, sem mágoa, sem tristeza. Não me deixeis transviar dos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne. Essa prece, esse pedido dela, mexeu tanto comigo que até coloquei no nosso grupo de WhatsApp. E é tão fácil a gente se desviar. Quem é mãe pensa quais são as três coisas mais importantes para você, para a gente como mãe? Provavelmente serão muito próximas todas nós que somos mães. Mas aí a gente tem que olhar como é que eu estou usando o meu tempo. Como é que eu estou aplicando o que é importante para mim versus como eu estou vivendo no meu dia a dia. Porque quantas vezes não é fácil a gente se prender à rotina, aos problemas, ao cansaço e esquecer de qual é o nosso dever como mãe? Nesse caso, ela está falando isso é muito importante porque eu quero poder voltar para o nosso lar, junto com os meus filhos. Você já imaginou a dificuldade que é para uma mãe saber eu estou indo para um lugar bom e os meus filhos estão indo para um lugar ruim? Ou eu estou indo para um lugar ruim, diferente dos meus filhos? Bom é a gente poder estar junto aqui e lá. Amparai-me as obrigações de servo do evangelho de Jesus. Por quê? Voltando na primeira fase desse livro, provavelmente ela estava no mesmo grupo dos mensageiros, ela já foi para a encarnação dela com a responsabilidade de médium, de tomar conta da família, de ser viúva, de ter que cuidar dos filhos sozinha. de ensinar os valores morais corretos. Isidora e eu precisamos de amigos fortes na fé como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Então é lembrar que a gente ainda é frágil aqui na matéria, que a gente titubeia, que a gente tropeça, que se a gente não tiver a nossa fé, a nossa disciplina a ir forte, a gente não dá conta. E é, tanto é que o Divaldo fala que daqui a alguns anos que o suicídio vai ser a causa maior do número de mortes. Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com os problemas. Hoje, depressão é o maior, é a doença da alma que a maior percentagem da população tem. por quê? Porque a gente não sabe amar, porque a gente não sabe ter fé. Então o que ela está pedindo é, ao mesmo tempo que eu estou construindo a minha fé, me dá força, me dá coragem, segura a minha mão nos momentos de dificuldades, para que eu não esqueça dos meus deveres como cristã, como trabalhadora de Jesus. E aí a resposta de Aniceto, que é a resposta para todas nós, Isabel segue e não temas, estaremos contigo agora e sempre. Tem bom ânimo e caminha. Então, essas palavras do Aniceto para a gente guardar dentro do nosso coração. Segue. Não tenha medo. A gente está do seu lado. Ajuda está aqui. Confia. Caminha. A gente lembra disso na hora que a gente estiver se sentindo sozinho, abandonado, com problemas sérios. Até que a gente não está sozinho. que a gente precisa levantar a cabeça, colocar amor no coração e caminhar. E aí, Aniceto termina aí com essa prece final linda que eu também coloquei no grupinho que eu vou ler para a gente que serve aí como um ferramento do estudo. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amados Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Então, primeiro a gente ter consciência aí da nossa tarefa, da nossa tarefa espiritual, não só da nossa tarefa material. Pois lembrar de tudo de bom que a gente faz vem de Deus, vem de Jesus. Então, a gente tem humildade, a gente não se achar melhor do que ninguém, a gente não se sentir numa posição superior em que a gente pode humilhar aos outros. Dá-nos, Mestre, o espírito da consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Então, é para eu trabalhar, fazer o bem pelo bem. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser os teus leais servidores, mestre amoroso concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-me aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir a nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sendo urgente, ainda para com as nossas fraquezas. príncipe da paz. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre os nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Então, ele olha para a figura de Jesus de ângulos tão diferentes, né? Como mestre, como senhor, como juiz, como médico, como pastor, como engenheiro, como administrador, como semeador, como carpinteiro. Aí mexeu comigo também pensar, né? Até essa simbologia da profissão de Jesus, sendo então esse carpinteiro que constrói a nossa casa interior, a nossa morada, né? Oleiro e amigo, príncipe da paz. Então, a gente olhar para Jesus, entendendo que ele tem todas essas facetas que muitas vezes a gente esquece que Jesus, como o nosso nosso mestre maior, o governador planetário, cuida de nós, não só como o irmão mais velho, mas como responsável pela nossa evolução, como um grande anjo da guarda, que coloca aí a nossa disposição nos mensageiros, como a gente viu nesse livro, para nos ajudar na caminhada, na caminhada evolutiva. Então, nesse capítulo que fecha aí com chave de ouro, nós vamos agradecendo assim as equipes do bem, a Jesus, nosso mestre, a André Luiz, por esse trabalho tão profundo de estudo da alma humana, esse trabalho que ele fez nessa construção de tantos livros que nos ajudam a viver melhor, a fazer melhores escolhas no nosso dia a dia. Obrigada, mestre, por mais essa etapa de estudo e de trabalho. assim como Isabel, fortifica a nossa vontade, o nosso desejo sincero de fazer o bem. Dá-nos ânimo, coragem nos momentos de problema. Visita nosso lar, Senhor, sempre. Fica conosco. Estende a tua mão, Senhor, e guia-nos hoje e sempre. E assim nós te agradecemos, Mestre Jesus, por mais esse estudo. E pedimos que esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.